Estamos caminhando ainda, tá? Estamos aqui na praça Tem várias praças aqui, né? Mas estamos numa aqui E parece que essa noite choveu muito Inclusive você pode ver um monte de água Eu tô estranhando que essas gramas Tá muito branca, né? Sei lá Pode ser que giou, né? Pode ser que giou Olha lá Pegou muito frio e... Olha como essa grama tá branca, cara Tá branca? Vê que giou muito, né? Saber também Porque a grama não pode ficar branca assim Desse jeito, né? Desse jeito, né? Mas é assim mesmo Itu é um... 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 Tchau.